Olá, torcedor colorado! Hoje estamos aqui na Trupe do Açaí, acompanhando o jogo Guarani e Vila Nova. Na companhia, as tigretes, Dani e Laiane. Laiane, o que vai ter na hora do intervalo? Hoje na hora do intervalo vai ter sorteio de brindes para os sócios, bandeira, boné. Já peguei o nome de todo mundo que está chegando aqui e anotei no papelzinho para a gente sortear. Dani, e no final do jogo, o que é que tem? A gente está fazendo um molão do Orkut Grão para no final sortear um brinde de caixa de cerveja. Muito bom! Vamos lá conhecer a casa? Sérgio, o que você achou da parceria sócio tigrão e trupe do açaí? Fantástico! Estarei sempre aqui apoiando e assistindo os jogos do tigrão. Eu achei legal demais porque é um ambiente legal que a gente vem, que sempre a gente quer pela 90, é uma satisfação. Está aqui, tudo bonito, vermelho, a cor do vila. Então, para a gente, eu gostei. É uma boa parceria, um ambiente bom, agradável para a gente encontrar a família tigrão, assistir um bom jogo, uma boa partida. Muito bom, gostei mesmo! É isso aí, torcedor colorado. Nos dias que o Vila estiver jogando fora de casa, venha para a trupe do açaí. Sócio tigrão tem desconto especial. Agora, fique com os melhores momentos do jogo. Um abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!